Programa do Icky, oferecimento Casa dos Estofados, Agro Sandri, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Alô vocês, estamos começando mais um programa do Icky, aqui no nosso canal no YouTube, direto a Casa Estofados, aqui na Rua Verão Soares, sempre com novidades, já esperando você para o Natal. Já no clima do Natal, a Casa Estofados, Agro Sandri, também conosco aí na Rua Ernesto Alves, pertinho da Praça Secret Reus, é muito fácil de encontrar, Agro Sandri. Programa do Icky, compartilhe, dê seu like e se inscreva nesse programa, agora que você já vai começar a assistir. Dante Ramon Ledesma fez um grande show no encerramento da Semana Farroupilha, da La Campana, confira como foi isso, Estivemos lá na La Campana e Dante Ramon Ledesma mostrou porque que é um dos grandes nomes da música sulina, da música sul-americana. ensaço tchau e tchau match e tchau Amém. 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 Programa do Icky, aqui no nosso canal no Youtube, Armazém 287 em Pinheiral, acesso à Linha Seival, Café House em Sinibu, Pousada Florença em Gramado. Nosso abraço a todos vocês, nosso muito obrigado pela companhia. Divulgue o nosso programa, passe adiante o nosso link para os seus amigos, seus familiares e outras cidades, outros estados e outros países. A qualquer momento, mais um programa do Icky, aqui no nosso canal no Youtube. Tchau, gente.